A golpista é uma comerciante do ramo de festas e eventos em Rio Verde. A proprietária de uma empresa informava que tinha fornecido materiais de festa para eventos infantis para uma determinada empresária aqui da cidade e tinha recebido um comprovante de pagamento feito através de PIX e que depois constatou ser falso. Verificando o histórico de compras da comerciante, o gerente da empresa distribuidora de produtos descobriu que a mulher vinha aplicando o mesmo golpe desde o mês de março deste ano. Ela sempre passava o pedido por via WhatsApp, a vendedora vinha, selecionava as compras, fazia o orçamento para ela e ela vinha e encaminhava o PIX, no caso um PIX falso. Como é muito corrido no dia a dia da loja, alguns PIX ficam sendo no final do dia, para poder ser revisto. Aí acabou que na data de hoje a gente fez a entrega, depois foi para confirmar os PIX que tinham sido feitos na parte da manhã, a gente constatou que o dela não tinha caído e foi puxar os anteriores. Assim que percebeu que estava sendo vítima de um golpe, o dono da empresa veio até a delegacia de Rio Verde e registrou um boletim de ocorrência. Estima-se que a golpista tenha causado um prejuízo de pelo menos 15 mil reais à empresa distribuidora de produtos. E os investigadores foram até o local onde havia sido entregue esses objetos e conseguiram localizar tanto a autora como a irmã dela, que tinha ciência da fraude e acabou nos confirmando que realmente ela vinha fazendo isso há algum tempo e inclusive recuperou os objetos que haviam sido obtidos de forma ilícita com esse estelionato. A golpista foi autuada em flagrante por estelionato eletrônico, crime com pena de até oito anos de prisão. Uma investigação foi iniciada pela Polícia Civil para apurar se a mulher aplicou o mesmo golpe em outras empresas da cidade.